Fica me olhando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo era não ser isso tudo E que tá outro lugar Essa piscina na tua casa A escola te manda Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Fim de semana e meu periado